Neymar lesionado pode estar fora da Copa do Mundo de 2026. Já a Krakenel tá comemorando até agora a nossa convocação no último episódio. Vamos jogar sim, senhores, essa Copa que já tem o sorteio. E antes da Copa, temos o Zamora pelas oitavas de final da Libertadores, temos o Palmeiras e temos o América pelo Brasileiro, além do Bahia. Aí sim a gente viaja pra Copa e olha só o nosso grupo. Itália, Noruega e Senegal. É o grupo C, mas pra quem tá ligado, olha só. Portugal, República Tcheca, Catar e México. O grupo 5 tem Sérvia, Islândia, Argélia e Uruguai. No 6, Inglaterra, Suécia, Arábia Saudita e Estados Unidos. No 7, Espanha, Dinamarca, Nova Zelândia e a Colômbia. No grupo 8, França, Escócia, Camarões e Paraguai. Grupo A, o grupo 1, Alemanha, País de Gales, Marrocos e Argentina. Vai ser maneiro esse grupo. E o 2 com Holanda, Grécia, Austrália e Canadá. Estágio Coliseu de Lodesportus pra encarar o time do Zamora. Não vou mentir pra ninguém. A gente quer jogar muito nessa liberta, mas sempre jogar no sapatinho com perigo de se lesionar e ficar fora da Copa do Mundo. Quem assistiu o nosso último Rumo a Estralato aqui no PES 2021 com o lendário Pitbull, tá ligado que a primeira Copa do Mundo a gente não jogou por estar lesionado. Então é muita tranquilidade. Vamos espantar qualquer fantasma que tenha. Esse é o Google's Patch, o melhor do mercado. É vendido na Hotmart, o maior site de vendas de infoprodutos do planeta. Talvez não sei, mas da América Latina eu tenho certeza absoluta. E esse é o melhor patch já criado pro PES 2021. Ele é exclusivo de PC, mas caso você tenha um PS4 ou PS5, seja bloqueado ou desbloqueado, temos também vendido pela Hotmart o melhor option file do mercado que atualiza tanto o PES 2020 quanto o PES 2021. Desde uniformes, desde faces editadas até os times todos certinhos com os jogadores e os times novos criados como exemplo o Amazonas. E lá tem Série A, tem Série B, Série C também e Campeonato Paulista. Dá um confere na descrição. Fraquenel recebendo essa bola, já tentando velocidade. Time do Amazonas sem espaço, hein? Os Amora marcar mal demais. Que isso? Deu espaço. Deixou o Fraquenel chegar sozinho, irmão. Só que a gente tem que melhorar esse chute de longe que é horroroso. Mais uma. Vamos fazer o fechamento aqui, ó, no meio. Se tocar o pai tá sozinho. Rolou. Fraquenel domina. Bate e guarda. É gol do Amazonas. É dele. É de Traquenel. Ele fuzila pra rede. Dá felizão da vida. Já comemorou junto com a família a convocação pra Copa do Mundo. Agora ele só quer saber de brilhar. Vai chegar como o titular da seleção. Time do Zamora já vem respondendo nesse contra-ataque. Ficou de frente a batida. E espalma o paredão do Amazonas. Aí tem o Zamora novamente. Tentando uma brecha ali. Jogada pela canhota. Vai puxar o cruzamento. Mandou rasteiro. O que é isso? Golaço. Golaço, velho. Meteu um gol de letra. Aí o Kraquenel. Partiu pra dentro. Fez a jogada individual. Preparou. Olhou. Tem opção. Rolou pra entrada da grande área. Veio o chute. Bola pra fora. Só manda. Moleque Nel. Aí de primeira. Bola na esquerda. A bola é boa. Só que o zagueiro foi mais rápido que o nosso ponta. Amazonas ainda tem o domínio dela. Moleque Nel encostando. E de Uessa. Vai, meu garoto. Deu uma embaixadinha. Fez uma gracinha. Botou na frente. Achou espaço. Rolou. Vai pintar o gol. Mas que chute feio. Lançamento na velocidade. Kraquenel dispara. Vamos ver qual é, moleque. Capricha nesse chute cruzado. Passa raspando a trave. Eu esperava alguém peixar, né? Mas ninguém conseguiu correr a tempo. Olha só. Gente, chegou lá pra chutar. Não tinha ninguém pra tocar. Camisa 28 estava muito longe. Tentei experimentar batendo cruzado. Tem bola, tem bola. Tem chute. Sobrou. Kraquenel no ângulo. Catch me if I fall. Gol do Amazonas. Amazonas é nele. O moleque. O danadinho Mel. Ele pega essa bola. Ele emenda pro gol. Ele manda na gaveta do goleirão do Zamora. Agora tá lá. Amazonas. 2x1 pra cima do Zamora. No primeiro jogo de oitavas. Partida fora de casa. Vamos fazendo o nosso dever. E muito bem feito. Moleque Nel brilhando demais. Tá acabando o jogo. Zamora tá vindo. A gente vem aqui pra ajudar também. Moleque Nel pediu essa. Vamos bicar pra tudo quanto é canto. Tira o perigo. Fim de papo. 2x1. Moleque Nel eleito aí. O melhor em campo. Destruiu. Jogou demais. Vai levando o Amazonas a patamares nunca imaginados. Nem pelo maior fanático torcedor deles. Se liga só nos outros times aí. Principalmente os brasileiros. Esse primeiro duelo. Fluminense venceu. Galo também. O Bragantino tomou 4. Mano. Tá difícil pra eles. O Inter venceu 4x2. O Nublense. E é isso aí. Não tem mais brazuca. Allianz Parque. Senhoras e senhores. Pra manter o foco na missão. A grande fase. Faltam 3 jogos. Esse aí vai faltar só 2. Pra começar a Copa do Mundo. Primeira chegada aí do Verdão. O time do Amazonas melhorou bastante ali. Com a nossa grande vitória na Liberta. Mas tem que manter o foco aqui também no brasileiro. Garantir a vaga pra próxima Libertadores. Moleque Nel. Faz essa pro Sassalotelli. Aí é na tabela moleque. Vamos tentar adiantar esse lançamento. Não passou. Mas voltou. Aí tá o Sassá pra bater pro gol. E espalmou o goleirão. Ele faz a boa defesa. Vamos ver qual é. Encosta aí moleque. Vamos garoto. Dominou. Tentou puxar. Puxar pro meio. O Sassá perde. O toque é nele. Vem tabela. Vai bater pro gol. Gol na trave. Tá valendo, hein. Essa bola tá viva, cara. Foi recuo. O goleiro teve que tirar com os pés. Sassá escora. Aí tem o Amazonas. Bola não passa. Passou. O Krakenel tava impedido. Saiu do impedimento. E ele fez certo ali, hein. Tinha que bater mesmo pro gol. Experimentou. E a verdade é que a gente ficou brincando. O time inteiro ficou brincando. Deixou o Palmeiras chegar. Olha só esse lance. Vai bater Veiga. Rafael Veiga 1x0. Estamos de volta pra nossa arena. Arena da Amazônia. Vamos encarar o América Mineiro. Penúltimo jogo antes da Copa do Mundo. O Lequenel recebendo esse tapa. Já tocando lá na frente. Vamos acompanhar a jogada. O garoto passou. Disparou. Olhou pra linha de fundo. Vai correndo. Mais, 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 mais. Rolou pra trás. Ah, pai do céu, mano. Como que essa bola não chegou no pé do atacante? O América vem. Vem o coelho. Jogada aí na canhota. Passou geral ali esperando esse passe. Ele rola é pra trás. E o chute rasteirinha. Juizão marcou uma falta perigosíssima. Uma bola frontal ali. O Nicolas pro América. Bateu pro gol. Desviou na barreira. E foi por cima da rede. Vamos lá, moleque. Se movimenta. Tem opção ali à frente. Tentou. Moleque, né? O bola não passa. É lateral pra gente. 88 minutos. Podemos ter mais essa chance. Se caprichar, velho. Vai dar pra fazer alguma jogada. De repente fazer o gol da vitória. Moleque Nel, pelo amor de Deus. Moleque Nel. Moleque Nel recebe. Esse é o último lance. Agora é o último mesmo, rapaziada. Soltou essa bola no camisa 7. Pediu de volta. Vai, moleque Nel. Fintou. Ajeitou. Deu mais um toque. Mas não chega. O cara chega desarmando. Fim de jogo. 0x0. De novo a gente deixa escapar a vitória. Só confirmando que realmente, ó. Estamos convocados. É a última convocação. Achei que era daquele vídeo. Na verdade teve mais essa. Estamos aí na Copa do Mundo. Agora é só o Bahia. E depois começa a Copa. E a janela vai abrir. Então provavelmente vai acontecer uma coisa louca aí para o craque Nel. Vamos lá então, rapaziada. Moleque Nel, vocês querem que a gente troque o visual para a Copa do Mundo? Comenta aí embaixo, hein. De repente depois desse jogo a gente faz uma mudança no visual do moleque. Vamos lá, Amazonas. Moleque Nel vem pedindo essa inversão. Está sozinho. Olha o domínio do garoto. Já partiu. Tentou o drible. Meteu no facão. Excelente bola. Mas estava impedido. É crueldade. Porque a gente teve uma visão de jogo sensacional. Tocando na saída da zaga do Bahia. Vai. Ganhou. Tocou. O pai passou. Craque moleque Nel ajeitou. Bateu na bunda do zagueiro. Ele tenta no carrinho, na bola. Está valendo. Está valendo. Flui, flui, flui. Salvou o gol. É mais um lance. Teve outro episódio que a gente meteu um gol assim, né. Na pura raça. Buscando ela de carrinho, desarmando o zagueiro. E agora quase foi a mesma coisa. E o Bahia vem, cara. Olha só o Biel na jogada. Lembrando que a gente está fazendo uma Master League insana com o Tricolor Baiano. Nesse mesmo canal. Craque Nel. Vamos ter o último ataque do primeiro tempo. Cavadinha. Olha essa bola sobrando. Não foi para a gente. Foi para o Marcos Felipe. Segue 0x0. Garoto ganhou essa do Juba. Já tentou. Enfiada de bola. O zagueirão. Chega no corte. Tem Amazonas, hein, mano. Agora vai fluir. O Paipa. Ah, velho. Ele quis chutar dali, mano. Cheio de jogador do Amazonas na frente esperando esse passe. É agora, hein, rapaziada. Trouxe ela. Deu o biquinho. Pediu devolução. Vamos abrir o jogo. Tentou de novo para o meio. Eu venho a arrola de calcanhar, irmão. Larga de sefominha. Ganha, ganha, Amazonas. Moleque pediu. Ajeita a toca de prima. Ficou caído. Segue o fluxo. Estou contigo. Rolou. Vem o garoto. Tentou mais um passe para fazer. Faz. Chuta, chuta, chuta. Perdeu. Incrível. Ah, mano. Não faz gol. Olha como é o destino, velho. O que eu vou falar desse time do Amazonas? Estou perdendo a paciência com os companheiros de ataque. Aquele cara perdeu o gol. O Biel no contra-ataque fez o gol para o Bahia. 1x0. Vamos lá. Movimento, irmão. O pai está pedindo. Recebe, moleque Nel. Protege ali no corpo. Achou espaço. Rolou ela. Estou contigo de volta. Dominou bonito. Ajeitou para a perna direita. Eita, e o Marcos Felipe pega. Vamos lá, molecada. É o último lance, hein. É agora. Moleque Nel. Está todo sujo, chovendo bastante aqui. O uniforme dele está encharcado. Cheio de lama. Chegou na braba. Caprichou no passe. Se liga no bolão. Que o cara não corta. Mano, está faltando o pé para esse maluco. Fim de jogo. 1x0. Gol do Biel. A gente consegue a vitória mais importante que era na Libertadores. Mas depois só tragédia no brasileiro. Chegamos então, rapaziada. A Copa do Mundo estreia será contra Senegal. E o moleque Nel, será? Cara, eu não acredito. Será que a gente vai ser titular? Neumar vai começar a partida hoje. Cara, eu estou pronto para vencer sim. Neymar está com a 9 e a 10 é nossa. E a gente tirou a 10 do Neymar. Dando uma ligada aí nos convocados para essa Copa do Mundo. Além do Vini, do Richarlison, craque Nel ali no ataque. Vai ser maneiro. Eu sei que eu vou ser sempre contestado. Porque o Rodrigo está no banco com 88. Aí os caras estão dando uma puxada de saco nos jogadores que atuam no futebol brasileiro. Talvez esse seja o motivo. Temos aí o Neymar, Casemiro, Bruno Guimarães, Emerson Royal, Militão e o Morato na zaga. E o Arana na canhota. Muitos jogadores ali. O Bento também, futebol brasileiro, convocado. E essa é a pegada. Vamos tentar o máximo novamente. Gabriel Jesus, terceira Copa, para tentar o primeiro gol. Eu espero que ele consiga. Mas eu também quero arrebentar. Vamos que vamos. Próximo episódio. Lembrando que esse é o Gogol's Pet, o melhor do mercado. Já criado para PES 2021. Deixa tudo em 4K. Torcida revitalizada. Algumas cutscenes diferenciadas. Desde estádios, desde uniformes, desde campeonatos. Também exclusivos aqui no patch. Você vai encontrar muita jogatina. É insano, cara. Vendido pela Hotmart. Link na descrição. Também o Option File. Já que o patch é para PC. O Option File atualiza tudo na medida do possível. Para Playstation 4 e Playstation 5. Tanto PES 2020 quanto PES 2021. Valeu, rapaziada. Vamos juntar nós. E até mais.